Estamos de volta com o terceiro tempo do Só Esportes e você conhece a Casa do EPI, a maior atacadista de EPIs do Brasil. Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica. É no site www.casodpi.com.br. Faz sim, faz sim. E agora chegou aquele momento e ele está aqui hoje. Ele que é bacana demais e o projeto dele mais bacana ainda. Vamos ver? Vamos conferir. Imagine uma instituição sem fins lucrativos, que visa o bem do próximo sem cobrar nada por isso. Que oferece inclusão social através do esporte, lazer e cultura. Que tem sala de informática, com internet e xerox. Tudo de graça. Que se preocupa com o meio ambiente. Esse era um lixão. Era. Esse lativago era uma porta aberta para o mal. Era. Já são 11 praças completamente revitalizadas e adotadas em Belo Horizonte. Instituto Bacana Demais. Conheça, dou e colabore. O Álvaro fez um concerto aqui. São 12? Agora são 12. É, 12 praças. Porque nós adotamos hoje todo o corredor, aquele canteiro central da Bernardo Vasconcelos, da Cristiano Machado até Antônio Carlos, em parceria com a Academia Pratique. Um abraço lá para o Geraldinho e para o pessoal. Todo aquele canteiro central. Mais uma área verde que o nosso instituto adotou. Você está danado. Você está parecendo... Adoro, cara. Adoro. Adoro. Trabalho social, trabalho voltado para meio ambiente. Mas faz bem. Eu adoro fazer. Isso faz o bem. E coloco meus filhos para fazer comigo. Mostro para eles a importância de fazer. E é muito legal. É bacana demais. E é melhor para quem faz, né? Ah, muito. Olha, participar de um projeto onde você pode doar é bom para quem doa e para quem recebe, independentemente do tipo de doação. Seja ele um trabalho voluntário, um trabalho financeiro, qualquer tipo de doação. É bom para quem doa e para quem recebe. Eu que sei o que é a Leuceminas. Eu sei muito bem. É isso aí. Olha, o Cruzeiro segue treinando para encarar o Havaí no domingo, às seis e meia da noite, no Mineirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter de volta aí Paulo, André e Williams, que cumpriram suspensão diante do Goiás no final de semana. Achou bom ou ruim a volta do Paulo André, Ramon? Dá um close e meia aqui. Não tem jeito, não. Está passando imagem. Ainda bem que não tem jeito. Eu ia ajoelhar aqui. Ele está quase ajoelhado aqui. Está te aparecendo ali. Aqui. Eu não acredito. Mas volta naquela posição que você estava. Está meio cumprindo. Eu estou querendo ajoelhar. Eu vou pedir... Pedir por favor para ele não fazer isso. Eu vou rezar. Estou em uma emissora católica. Pedi a Deus que ilumine a cabeça desse Vanderlei. Mas por que, Paulo André? Por que? O Lelmo provou e mostrou que ele tem que ser o titular da zaga do Cruzeiro. É isso que eu não entendo com o treinador Vanderlei Luxemburgo. Porque se o Paulo André fosse o titular absoluto da zaga do Cruzeiro e estava jogando todas... Bom, tem lá as suas razões. Perfeito, Welo? Concordo. Correto? E vou além do Williams. Por que o Williams? Para colocar ele, para ele tomar outro cartão e não jogar a próxima? Não, em nove jogos, sete cartões. Não é possível. Está louco. Então, Vanderlei, trabalhe o Williams. Falou, olha, vem cá. Você joga muita bola. Vai ser maneiro, porque senão eu vou te tirar do time. Cada jogo, dois jogos, um cartão. Dois jogos, um cartão. Por que o Léo está de fora? Mas o Paulo André, pelo amor de Deus, se ele estivesse dando sequência nessas treze rodadas, tinha lá os motivos para mantê-lo. Fora disso, o Léo entrou no jogo, mostrou que tem condições de jogar. Ah, não. Não concordo. Por que o Léo perdeu espaço, Ramon? Tenho que perguntar para o Vanderlei Luxemburgo. Opção treinador. O jogador, ele é opção treinador. O treinador tem os seus preferidos. Nós não podemos discutir, infelizmente. A verdade é essa, Ramon. Mas o preferido, para mim, é a Yara, que é simpática, que me trata bem, legal. Ele, quando vem montar o time dele, ele escolhe quem são os jogadores que ele quer contar. Mas ele tem que olhar o lado do clube. Mas o Léo estava num momento bom, inclusive. Não, quando ele chegou, o Léo não jogava. Sim. O Léo já não estava jogando como titular. Então, ele já não participou daquela seleção dele. Mas quando jogou e estava ativo ali, o Léo estava apresentando. Eu concordo que o Léo deveria ser titular. Jogou quase todas com o Marcelo Oliveira. Quiser criar uma quizumba que não existiu, nunca. Ele jogou quase todos os jogos com o Marcelo Oliveira. Aí, nos dois ou três últimos jogos, que ele ficou ali fora. Que ele ficou ali fora. Não justifica. Na questão de simpatia, não gostar do jogador, não. Você tem que ver a qualidade do jogador. Sim, Ramon. E olhar a torcida. Você tem que olhar a torcida. Eu acho que o Léo também deveria ser o titular. Na posição do Luxemburgo, ele acha que o Paulo André joga muito. Então, isso é a opção dele. Mas ele tem que dar uma explicação para ele. Eu não acho que ele está certo. É, mas isso é igual o Breno está falando. Isso acontece com todo treinador. Agora, recente, qual que era o jogador no Atlético que a gente falava do Levy? Pô, só o Levy que não está vendo isso. Várias vezes o Guilherme. A gente assistiu o Guilherme. E o Levy não colocava o Guilherme. Ainda não coloca, né? Só no segundo tempo. Agora, quanto ao Williams, o Ramon falou uma coisa certíssima. O Williams é um jogador de grande qualidade, mas que o Luxemburgo tem que chegar e conversar com ele. Porque ficar fora já num campeonato de 12 rodadas, três rodadas fora por causa de cartão, é inadmissível. Mas ele tem uma qualidade técnica que ele já mostrou muito boa. Além do treinador, Bruno, alguém da diretoria falou, nós te pagamos, pagamos muito bem. Você tem que maneirar, cara, que você está nos prejudicando. Em cada dois jogos, você fica fora de um. Você está nos dando prejuízo, você é bom jogador. Essa é a verdade. Olha, o Ramon, no Atlético, o Levy reuniu os jogadores, fez uma palestra orientando para não... Ele não aceitava que se recebesse mais cartão por reclamação. O Atlético recebeu um cartão amarelo nesse campeonato por reclamação. No Cruzeiro, deveria fazer a mesma coisa. Tem hora que a gente tem que... O que está dando certo para um, se espelhar e fazer com o outro. Perfeitamente. Faz uma reunião com todo mundo, fala, não admito mais reclamação, porque você mesmo falou, o juiz não aceita mais que o jogador converse com ele mais. Breno, você falou do Atlético. Vamos voltar a falar do Galo aqui no Só Esportes, porque para o lateral Marcos Rocha, o empate não é mau resultado. Está dentro do previsível na Arena Corinthians. Vamos ver. É diferente. A gente fala que é o jogo dos seis pontos, né? A gente precisa pontuar para continuar na primeira colocação. Um jogo difícil, onde a gente tem que manter o nosso padrão de jogo, não querer fazer nada diferente. Mas, lógico, tendo um pouco mais de atenção. Vai ser um jogo de tática, técnica, disposição. É uma coisa que o Levi, o Mata, sempre cobra de nós, jogadores. E tenho certeza, por conhecer esse grupo, isso não vai faltar. E vamos lá para fazer um grande jogo. Se não der para conseguir uma vitória, quem sabe um empate. E hoje eu vi a postagem do nosso queridíssimo Henrique André, repórter do Jornal Hoje em Dia, de uma entrevista que ele fez com o Marcos Rocha, Álvaro, que ele falava aqui que está meio desiludido com esse negócio de seleção, que ele já não vê mais futuro nisso. Você acha que ele é um jogador que merecia a amarelinha, Álvaro? Um abraço para o Henrique, eu sigo também, acompanhei a matéria, inclusive mostrando o Marcos Rocha fez uma tatuagem com as conquistas do Atlético recente. Olha, o Marcos Rocha está falando aquilo que a gente veio falando aqui há algum tempo em relação à seleção brasileira. Não é ele que está desmotivado, está todo mundo desmotivado. Antigamente o cara não ganhava tão bem e ele ia para a seleção brasileira para dar à seleção brasileira, alçar voos maiores para a Europa, para ganhar dinheiro. Hoje é o contrário, hoje o cara já chega na seleção brasileira milionário. O que eu vou fazer na seleção brasileira, velho? Qual que é a intenção? E era um orgulho para a torcida saber que o seu jogador era jogador da seleção brasileira. Só complementando que eu contei isso aqui ontem, que eu estava escutando a entrevista do técnico Wanderlei Luxemburgo na Rádio Inconfidência com o Vili Gonzer, o bate-papo que eles fizeram na segunda-feira, e ele falava justamente isso. Por que a seleção brasileira não tem identidade? Porque antigamente os jogadores eram ídolos nos times brasileiros e iam para a seleção. Hoje em dia o menino tem 19 anos, ele já vai direto para a Europa, vai para a seleção e o brasileiro não conhece. Nem sabe, quando os caras chegam lá... Quem que você conhece? Neymar! Pois é, mas isso aí é muito relativo, porque ele também teve uma passagem por lá e a situação era diferente de como é que ele não mudou nada. Na época dele, ele foi temoso também, né? Na época dele eu acompanhei, eu fiz a Olimpíada de 2000 em Sydney, na Austrália, foi lá que o Luxemburgo caiu, fizemos o pré-olímpico em Londrina, e depois embarcamos para Sydney. E ele caiu porque ele não quis levar os jogadores que poderiam levar acima dos 23 anos. Foi temoso e caiu na Olimpíada. O que eu estou falando é o seguinte, nós hoje já estamos vendo o melhor lateral direito do Brasil falando que... Ah, seleção. Se pintar, pintou. Se não pintar, não pintou. É o retrato do que é a seleção brasileira hoje. Para nós, ela é triste, a gente percebe que para os jogadores também. Olha, Marcos Rocha, eu acho que você deveria repensar. Eu acho que você não poderia dar esse tipo de declaração, não. Ah, mas o que eu perco com isso, Damião? Olha, amigo, a vida não é só o dinheiro. A seleção brasileira não vai te dar só o dinheiro, não. A seleção brasileira vai te dar a condição de daqui a 30 anos você sentar com o seu neto e mostrar para ele o álbum. E falar para ele, esse aqui é o vovô. Bom, até aí... Essa Copa do Mundo aqui foi o vovô. E aí, por mais que você tenha dinheiro... Tomara que não seja do 7x1, né? Falar o vovô estava aqui em campo, né? Até para contar. Eu vou contar para o meu neto que eu estava no 7x1. O 7x1 foi uma vergonha, mas... Mas eu estava lá registrando, eu era jornalista e estava lá dentro do estádio. Mas no caso do que ele falou ali... A vida não é só de vitória, não, Damião. Eu até... Eu estava no 7x1 também, colega. Eu estava só no estádio. Trabalhar, não. Eu até concordo com o que ele falou. Porque resta saber como é que o Marcos Rocha, depois dessa parada, que eu não sei, me parece, chega a 45 dias... Dois meses. 60 dias. É diferente. Como volta o Marcos Rocha? A grande oportunidade dele que ele estava voando foi ano da lesão. E ninguém foi capaz da seleção brasileira de olhar esse jogador. E não tinha lateral melhor do que ele. Não tinha. Só fazendo um parênteses aqui. Esse final de semana, o Daniel Alves esteve em rede nacional e ontem o Lucas, do PSG, foi no Bola da Vez. E os dois falando de seleção brasileira, parece que eles estão falando assim... É uma confusão tão grande que o jogador não quer nem ser convocado. Porque hoje ele fala abertamente de... Olha, a seleção ela é muito desorganizada, o dirigente é isso, é aquilo. Antigamente, tinha-se muito respeito para você falar da seleção. Acabou tudo isso. Porque você não seria convocado de novo se você falasse, dependendo do que você falasse. Não, mas... Hoje, não tem mais isso. Pode colocar. Ele já está sabendo que jamais vai ser convocado de novo. Esse que renovou com o Barcelona. Esse menino merece. Daniel Alves. Daniel, depois das declarações que ele deu, acabou. Seleção não existe mais para ele. Mas sabe o que está acontecendo com ele? Mas por quê? Ele está sapecando nota de pouco ou nota de 100 dólares. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É porque ele viu a desorganização e quando ele estava lá dentro tentou segurar, depois que ele saiu ele abriu o jogo. Tudo bem, mas eu estou falando o seguinte, a gente não pode convocar um jogador porque ele falou A ou B. Eu tenho que convocá-lo se ele tem condição ou não de jogar, independentemente da declaração que o rapaz deu. Ah, o cara falou igual... Mas será que as coisas funcionam assim? Não, mas tem que ser assim. Eu não quero duvidar da sua inteligência, não. Eu vou melhorar um pouco o que o Ramon falou. Eu acho que na situação Dodunga não tem clima para ele ser convocado pelo que ele falou Dodunga. Não será, não será. Se for outro treinador, tudo bem. A mesma coisa eu chegar aqui, eu trabalho com você e ficar falando mal de você aqui. Ele fez mais ou menos isso para toda a cúpula da CBF. Não só ele, como o Lucas. Não sei se é sincero, eu acho que minha maior decepção é pensar que numa final de Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, o treinador da seleção brasileira não está aqui assistindo. Ele não estava aqui. Nem o presidente da CBF estava. Olha, ele é... Isso aí é inédito. Uma final da Copa do Brasil. Se ele chegasse na hora e baixasse no helicóptero depois do jogo ali para entregar a taça e voltasse, que era um problema particular, beleza. Mas nem aparecer mandar representante. As coisas estão ficando... Não é roubar a medalha lá no meio do inferno, rapaz. Ele gosta de roubar a medalha. As coisas estão ficando desorganizadas de tal forma no nosso país e a seleção brasileira. É o retrato do que está acontecendo no dia a dia do país. O jogador de futebol, a sociedade, a garotada se espelha nesses caras. E na gente também. Então, está muito desorganizado, está muita bagunça, sabe? E está acabando ficando certo. Esses caras estão acabando... O cara dá uma declaração dessa igual o Marcos Rocha, está virando coisa normal. E o River Plate venceu o Guarani do Paraguai na primeira partida da semifinal da Libertadores. Bora conferir os gols aqui. Teve um gol que os caras saíram do estádio e pagaram de novo para ver. O Guarani que era grande zebra, né? Se pudesse colocar replay ali, né? Pois é. Os caras saíram do estádio e voltaram. Está lotado. 60 mil pessoas no Monumental. O que acontece é que esse River cresceu na na 7. Tem que ter cuidado com esse tipo. Olha só, a categoria lá. Olha a categoria. Pelo amor de Deus. Você fazia... Agora o goleiro pulou parecendo que queria tirar de cabeça. Volta o Sabiola aí, pessoal. Foi contratado. É o Repeteco? É. Isso aí para repetir 50 vezes, viu, Alexandre? Isso aí é coisa que o povo gosta de ver. Não, e o goleiro, cara? Pulou para tirar de cabeça. O goleiro pulou para tirar de cabeça porque o cara é retardado, velho. Essas pinturas assim a gente não vê até o dia, não, né? Agora vou te falar um negócio. Esse goleiro ali me assustou, cara. A bola passou próximo da cabeça dele. Ele levou no braço. Se tivesse um tupetinho maior, encostava no braço. Aquela altura da bola ali do campeonato, ele estava sem pai, sem mãe. Ele já não sabia o que fazer mais. Ele não tinha mais jeito. Deixa o entregão para Deus. sair na poltrona. Que tal entrar em forma mas sem aquela monotonia das academias tradicionais. E o melhor ainda é quando a ideia é se exercitar com treinos específicos acompanhados por profissionais. Então grave aí Five Training, um centro de treinamento que oferece um conceito moderno e eficiente com atividades dinâmicas e personalizadas, meu povo. Saia da inércia. Faça uma visita no centro de treinamento Major Lopes, 696 ou acesse o site www.treine5.com.br Mais um intervalo, mas eu volto já já com muito mais, muito mais futebol e discussão para você. E aí E aí E aí E aí E aí